Conversamos com o bispo da Tiocese de Palmas, Francisco Beltrão, na sua última visita aqui em Pato Branco. Ele foi alinhar alguns assuntos juntamente com o pessoal da Casa Missão SOS Vida e conversamos com ele sobre a vacina, de que maneira que a Igreja Católica enxerga a ciência, enxerga a vacina. E ele conta de que a única saída de fato era a vacina e apoia totalmente que as pessoas façam esse ato de amor que é tomar a vacina e realmente consiga passar por essa fase duríssima de pandemia de Covid-19 que devastou famílias e fez muita gente sofrer ali. Nós vamos acompanhar agora o que diz o bispo Dom Edgar Hertel sobre a vacina. A Igreja sempre participou incentivando as pessoas, inclusive nós temos na história da Igreja os papas que escreveram documentos, incentivando as pessoas para que tomassem as vacinas quando das pandemias. E a nossa mensagem também é essa. Nós não podemos agora nos furtar, fugindo muitas vezes dessa responsabilidade. Vacinar-se é uma questão de responsabilidade, inclusive sanitária. Eu, vacinado, eu não propago, eu não contagio quem estiver comigo. Então, é questão de vida, de amor, é uma questão de fé, é uma questão de esperança. O nosso apoio é que todo mundo devia buscar a vacina dentro da sua idade, do seu tempo e, sobretudo, a segunda dose, que é a dose que completa o processo vacinal. Então, assim, o nosso incentivo não escolha a marca, escolha a vacina. A vacina é mais importante. Em toda a história da humanidade sempre tivemos pandemias, teremos no futuro ainda outras. Gostaríamos que não as tivéssemos, mas não podemos prever. Mas em todas as pandemias não tem outro caminho a não ser o processo vacinal. Então, vamos valorizar esse momento, vamos valorizar o tempo certo e vamos, com certeza, vacinando-nos. Nós estamos dizendo a vida é um dom, eu amo a vida e amo a vida de meu próximo. É uma questão de amor, a vacina é uma questão de amor, é uma questão de fé, é uma questão também de acreditar na comunidade científica, na ciência, que tão logo surgiu a pandemia, também surgiram as vacinas e isso é o mais importante. Então, vamos vacinar que essa é uma questão também de prioridade nesse momento da pandemia.